Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Começando aqui mais um vlog no canal e hoje é terça-feira. Gente, hoje eu tô com bastantinha coisa pra fazer aqui em casa. Bom, não é bastantinha coisa. Digamos que ontem eu passei pano em toda casa, mas hoje tá aquela baguncinha, sabe, do meu filho, como vocês podem ver, ó. E tem a louça ali pra lavar, ainda. Tem a louça pra lavar. O quarto ali eu já arrumei a cama e tal. Então eu vou varrer essa casa, tudo e organizar, juntar brinquedo, lavar louça, limpar o fogão. E eu vou hoje tosar meus cachorros, até tem um ali, ó, não sei se vocês estão vendo. Eu vou tosar eles e dar banho neles, porque eles estão perdendo muito pelo e quem faz isso sou eu, tá? Eu que toso, eu que dou banho. Eu aprendi, gente, a tosar meus cachorros na prática mesmo. Então eu comprei uma maquininha de cabelo e eu mesma que toso eles em casa. É, e o look, ele tá muito velho, esse cachorrinho, ele tá muito velhinho, então ele tá soltando muito pelo pela casa e o pelo dele tá horrível, porque ele tá muito velho. Então eu vou começar dando uma ajeitada aqui, lavando louça e varrendo casa, organizando aqui a casa. E depois eu vou tosar eles e dar banho, eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Então, ó, já vou pedir pra vocês, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixa o seu joinha. E também me siga lá no Instagram, que é mamãe aos 28, tá bom? Eu tô sempre por lá, postando fotinho, conversando com vocês lá, tá bom? Então é isso, gente, vamos lá, que a vida não para, né? Temos que trabalhar, fazendo essas coisinhas na casa, ó. Tá tudo bagunçado aqui, o fogão. O fogão, gente, eu derramei o arroz, ele sabe quando espuma assim, então, derramou ali. E eu vou começar agora fazendo as coisas aqui, então. Vamos lá, gente! Amores, terminei de lavar louça, ó. E aí, podem ver que não foi, não era pouquinho a louça, né? Bastante, ó. Lavei tudo a louça e limpei o fogão também, ficou limpinho. Agora eu vou começar juntando esses brinquedo e varrer a casa, porque pra gente acelerar e tosar esses cachorros, porque... Cansa de tosar cachorro, é bem demoradinho. E a louça eu não vou enxugar, porque a natureza faz por mim. Tipo, eu deixo ali, daqui a pouquinho ela já tá bem sequinha. Se tem uma coisa que eu não faço aqui em casa é secar a louça. Não, não, não. Deixa aqui nos comentários pra mim se você seca a louça também ou não. Eu não seco, gente. Deixa ali que a cor que tá sequinha. Tá, agora eu deixo fazer o resto das coisas aqui, porque... Não. Tá, agora eu deixo. Prontinho, amores. Já dei um tapa aqui na casa, já dei uma geralzinha. Tá tudo organizado. Como eu disse ontem, eu passei pano, então a casa tá... O chão tá limpíssimo, não tem o que fazer. Ali deixei um litro, meu marido vai trazer álcool pra mim na noite. E agora vamos lá pra parte mais difícil, que é tosar esses cachorrinhos. Um já tá ali querendo fugir, que ele tem medo. Ele sabe quando eu vou fazer isso nessa. E eu tosar eles aqui nesse quarto, aqui em cima da mesinha de passar roupa, porque fica alto e bom pra mim. Então eu tiro todas essas coisas aqui, coloco o plástico aqui e... E fica bem bom pra mim tosar eles. Então eu vou lá fazer isso, porque é complicado, gente, fazer isso. Vocês vão ficar aqui me acompanhando, tá bom? Gente, a primeira cachorrinha que vai pra tosar, essa daqui é a Malu. E eu peguei pela mais difícil, porque ela realmente é a mais difícil de tosar. Ó, tá bem peludinha. E aqui já tá a maquininha. Eu vou deixar o pelo bem baixinho, então vamos lá, gente. Vou pôr vocês aqui. Vamos lá, gente. E você, 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 Amores, eu já tosei a Malu, já tá prontinha Agora eu trouxe o look aqui pra tosar E olha só como tá feio o pelo dele Ele tá perdendo muito pelo Porque ele já tá bem velhinho Ele já tem mais de 10 anos, né, Luke? E depois que eu tosar os dois E aqui eu vou dar banho Porque, ó, agora não adianta dar banho na Malu Porque ela vem nos pelos, faz uma sujeirada Olha só a quantia de pelo que saiu dela Tudo da Malu Então bora lá tosar esse cachorrinho Amores, já dei banho no look E eu tô ofegando, tá? Que eu tô cansada, ó Ele tá molhado Agora eu vou secar ele com o secador E depois eu dou banho na Malu Amores, aqui estão meus awhauscos É, tô usadinho Banho tomado e cheiroso Ó, vocês viram antes da Malu E olha como que ela ficou Eu fiz a higiênica dela Dela, da patinha E ela tá linda, linda Olha, gente, como ela ficou limpinha E o look Também, ó Saiu tudo aqueles pelos feios que tava nele Só não tosei as patas aqui do look Porque ele é muito brabo Ele não deixa tosar Então, o dia que eu levar É, cortar a unha dele lá no veterinário No pet shop Eu já peço pra ele fazer a higiênica da Da unha Mas em geral, esse cara, assim Eles estavam muito peludos e feinhos Deixa eu contar uma coisa pra vocês É Quando eu não tinha o Saul Quando eu não tinha o meu filho Eu tratava esses bichos como meus filhos, sabe? É, tipo Eu cuidava deles muito, muito melhor Do que hoje Hoje em dia eu não tenho tempo Por causa do Saul Teve uma vez que eu tosei essa aqui Igual um shih tzu, sabe? Ou um schnauzer Não sei bem Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem O que que eu fiz nela E... Ela fica com o pelo bem grandão Ela, tipo, meio de errar, sabe? Mas eu resgatei ela da rua Só esse aqui que a gente comprou Mas tadinho, amor Ele já tá bem velhinho Eu acho que... Eu não sei se ele fica muito tempo com a gente Às vezes dá uns piripá Que nele bem estranho Eu acho... A gente pensa que ele vai morrer E não morre ainda bem Tadinho dele Né, não? Né? Então... Ó Olha que danada Que danada Que danadinha Né, Manu? Amores Eu fui tomar banho Esqueci de encerrar esse vlog Mas aqui os pelinhos dos cachorros Tavam meio pinicando o corpo inteiro Aí eu fui lá correndo tomar banho Que eu não aguentava mais Mas, ó Eu... Agora eu vou editar esse vídeo Pra ir pro canal amanhã Já que é quarta É por isso, gente Que vocês têm que me seguir aqui Se inscrever no canal Porque tudo acontece aqui Quase em tempo real Tipo, ó Eu gravei hoje na terça E amanhã já vai pro canal E eu faço assim Eu gravo num dia E no outro já posto vídeo Viu que legal Então, ó Se inscreva aí no canal E deixe seu joinha E é isso aí, então, amores Eu vou editar aqui esse vlog Pra postar amanhã, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau